Galera, olha o que a Diva vai aprontar aqui pra vocês na panela de pressão da Tampoa. Então, ó, já coloquei um pouco de macarrão, coloquei um pouquinho de alho, coloquei também azeitona, vou colocar um pouco de tomate já meio picadão, eu vou despejar um potinho de atum, tá? Ele é na água, não é no óleo. Nossa, você não colocou na Tampoa, é... Gente, eu abri agora, não ia usar mais, foi eu que não vou tirar. Aqui, olha só, já escorri aqui no meu escorredor o quê? Minha lata de milho, fiz arte, derrumei metade da lata aqui na pia, gente, fiz uma arte tremenda. Então, milho, olha lá eu fazendo propaganda das marcas. Ai, meu Deus, não tô fazendo propaganda de marca nenhuma não, hein? Tô fazendo só a receita. Um pouco de sal. E eu vou colocar também, deixa eu pegar, ficou até atrás, aqui. Um pouco de cebola. Essa cebola aqui é uma cebola já... Aquelas meia grelhadinha, sei lá como que fala. Então, vai a cebola. Ai, tem mais um tempero que eu vou pegar, peraí. Aqui, é uma outra cebola que eu comprei, gente. Olha que bonita ela. Vai um pouquinho de cebola. Vou despejar. Água. Esse aqui é o verdadeiro macarrão de preguiçoso. Quem já fez alguma vez? Então, eu coloquei um pouco de água. Acho que eu vou colocar um tiquinho de água, viu? Só mais um pouquinho. Só mais um tiquinho. Então, vamos lá. Olha, tá bonito. Não tá? Fala sério. Uh! Ô, produção! Pega pra nós a... A... A ervilha, produção. Já que a gente teve um pouquinho de ervilha aqui também. Tá no nosso amigo congelador. Enquanto isso, eu vou dar numa mexidinha aqui. Será que essa arte vai dar certo, hein? Essa arte eu sempre fiz na panela de pressão. Como faz na panela de pressão? Na panela de pressão, eu coloco todos os ingredientes. Lacro. Pegou três minutos de pressão. Desliga a panela. Tá pronto. Tá? No caso aqui, eu não sei, né? Como que vai ser a questão de tempo. Eu vou fazer aqui... Eu tô pensando que eu acho que vou deixar... Vou colocar dez minutinhos. E vamos ver o que vai virar. Ó a minha ervilha, ó. Deixo congeladinha aonde. Não me enveiei todo. Tá bom, as ervilhas. E olha a arte que a gente deixa, ó. Escrito do ladinho pra saber o que é. Tem sopa. Não dê dura. Não dê dura de... Gente, eu compro, mas... Não é porque tem sopa que eu vou guardar só sopa. Então, ó. Terminei aqui de mexer. Já pus um pouco de sal. Acho que eu vou pôr mais um pouquinho de sal. Porque eu acho que eu pus pouco, viu? Vamos pôr mais um tadinho de sal, vai. Tá bom de sal, vai. E é isso. Agora, bora pro... Pro... Pro quê? Pro micro-ondas. Então, eu vou fechar minha panela, tá? Fechar com a mão é meio complicado. Mas eu vou fechar aqui a panela. Opa, tem que levantar a trava. Aí a gente só vira aqui, ó, gente. Virou. Baixou travinha. Micro-ondas. Beleza? Depois eu mostro o resultado. E aí, hein? E aí, hein? Será que agora deu certo? Então, levanta a trava. Vira. Puxa. Uau! Ó, agora a cara tá melhor, hein? E o meu macarrão continua? Duro. Moro, esse macarrão aqui tá complicado, hein? Gente, coloquei 10 e 10 e o meu macarrão tá duro. Eu vou colocar mais 10. Espiem, galera. Galá, Laura. Ó. Tirando a pressão da minha panela de pressão, gostou colar. Ó, o vaporzinho. Moleque, sai a pressão? Vou jogar um creme de lua, hein? Ó, lá, galera. Vamos lá. Agora tá com cara de cozido esse meu macarrão, hein? Sabe o que acontece? Esse macarrão, o macarrão de fresco que eu comprei por aí, sabe? Eu achei muito bonita a embalagem dele e comprei. Hum! Agora sim, no ponto. Infelizmente, eu não tenho quantidades pra falar pra vocês. Foi um bocado de macarrão, tá? Foi um pouco de tomate, foi um molho de... Um pouco de... Poxa! Um potinho de atum, né? Um pouquinho de azeitona, milho, ervilha. Agora eu coloquei um creme de leite. E é isso, gente. Olha, que bonito. Fala sério, hein? É rapidinho pra fazer, tá? Se vocês compraram aqueles macarrões mais do dia a dia, né? Que a gente conhece, né? As marcas mais conhecidas, com certeza aí com 15 minutos já vai ficar pronto. É que esse aqui é aquele grano duro. É o macarrão mais firme, tá bom? Mas vou mostrar no prato, né? Mostrar no pratinho pra vocês verem. Aí, galera. Meu macarrãozinho de preguiçoso está prontinho. Coloquei aqui na minha combuquinha, na minha florestinha, ó. Ficou um caldinho bem gostoso. Ó, Frederico, só na preguicinha. O dele tá ali esquentando. Esfiando. É, esfiando. Vamos ver o restinho de um filme. E aí, vou me deliciar aqui com o meu macarrãozinho. Tá, jóia? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtinho aí, bacana pra vocês. Tá bom? Um beijo da Gi e até o próximo vídeo. E não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Beleza? Beijinhos, tchau, tchau!